Hey, olha aqui de novo, rapaziada. Terminei a DLC de Elden Ring, derrotei todos os chefes principais e secretos utilizando uma build de sangramento, beleza? Relaxa que o Paladino tá guardadinho pra série. E hoje, lhes trago aqui a resenha da DLC. Afinal, 150 conto vale a pena, tem conteúdo, é difícil mesmo. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o seu Cândido Exploit, e bora lá. Pra começar a nossa resenha de Shadow of the Earth 3, vamos falar sobre o mapa em si. Que no caso é esse aqui. Ah, Gabriel, tu me spoilou o mapa. Não, jovem, relaxa que essa imagem aqui vai te ajudar em quase nada. O mapa, em comparação com o jogo base, tem cerca de um quarto do tamanho, porém não se engane em achar que o mapa é pequeno. Porque na real, esse mapa é duas vezes mais denso e recheado de conteúdo em comparação com o jogo base. Basicamente, eles enxotaram um monte de coisa em um espaço menor. E foi muita coisa, Gabriel, meu amigo. Mas foi muito. Pra você ter uma noção, esse mapa não só tem uma porrada de item novo, arma, coletável, chefe pra tudo que é lado, magia, como também tem linhas de quests únicas escondidas, áreas secretas inteiras escondidas, tipo muitas mesmo, e segredos que se você não parar pra explorar devagarzinho, com muita atenção ou, claro, não olhar na net, você pode nunca nem saber da existência desses lugares. Claro que por ele ser um mapa mais denso, ele tá cheio de caminhos pra se seguir, e a ideia de mundo aberto não fica tão mais aberto assim. Mas é assim que eu gosto. Cada canto tem uma coisinha pra você pegar, item coletável que vai te ajudar na progressão do personagem também. Quando a gente for falar do balanceamento, a gente aprofunda mais nisso. Mas e o conteúdo em si, Gabriel? Tem muito boss no jogo? Então, Juninho, essa DLC tem, pasmem, respira pra não cair pra trás, 77 chefes. Pra parâmetro de comparação, o jogo base tem 165 bosses. Colocando isso em porcentagem, a gente pode até dizer que essa DLC tem mais de 40% da quantidade de chefes do jogo base. É uma expansão de 40% de conteúdo numa DLC. Claro que a gente tá contando tudo que tem barra de HP como chefe, né? Porém, se a gente contar só pelo que realmente importa, que no caso são os bosses que dropam lembrança, que são os bosses únicos e especiais, que você troca a alma deles por armas ou magias, o jogo base tem 15 bosses desse tipo e a DLC tem 10. Mano, what the fuck? Eu nunca vi um tanto conteúdo numa DLC assim. Simplesmente bizarro. O jogo base já é por si só gigantesco por padrão. E tu aumentar isso em 40% numa DLC só é muito shed da parte da front. E as armas e armaduras, Gabriel? Tem muito. Mas tem arma nova bagar. Ai, meu jovem. E tem arma OP, Gabriel? Tem. Tem muita coisa real broken na DLC, que provavelmente vai tomar até pet. Tipo, qual é? Tem uma marreta que quebra a postura de qualquer coisa em 2 hits ao mesmo tempo que aplica sangramento. E esse é só um exemplo. E o que mais me surpreende em relação às armas são os movesets novos. E quando eu digo moveset, eu não tô falando de cinza de guerra só não, tá? Existem armas novas como luvas de arte marcial, espada de empunhadura invertida, katana grande com movesets únicos. E até algumas armas de chefe que tem de fato um moveset exclusivo pra aquela arma. Como a espada dupla da Relana, por exemplo. Muito top mesmo. Dá pra expandir basicamente todas as builds do jogo com as armas dessa DLC. Existem sim armas lendárias escondidas também. E o jogo é até generoso contigo. Ele te dá bastante item logo no começo da DLC. Se tu explorar bem, você pode sair com um monte de coisa logo no começo. E falando em exploração, dá pra explorar muito o mapa, Gabriel, logo no começo? Dá sim, jovem. Pra tu ter uma noção, a partir do momento em que você derrota a Relana, beleza? Você ganha acesso a basicamente 90% do mapa. O tenso é que pra você encontrar os caminhos escondidos que vão levar pra cada área, é muito difícil. Tem muito caminho e buraco escondido que você nem imagina que vai dar em algum mapa novo. E como eu disse, se você não for meticuloso na exploração, você pode nunca nem saber da existência desses lugares. Como eu disse, a partir do momento em que você passa da Relana, você tem acesso a basicamente tudo isso. E isso inclui 90% dos fragmentos de Umbrá Árvore também, sem a necessidade de enfrentar os chefes da história do jogo. Claro que você vai precisar passar por chefes menores ou até chefes secretos muito fortes, que te dão lembrança, inclusive, pra conseguir pegar alguns desses fragmentos. E o que são esses fragmentos, Gabriel? Bom, pra falar deles, a gente vai entrar no aspecto mais genial dessa DLC, que é o balanceamento. Eu recebi um monte de comentário de um monte de gente que disse que chegou na DLC level 300, 400 e tava morrendo em basicamente 2 hits. E não é pra menos. O nível mínimo que eu recomendo pra entrar nessa DLC é nível 150. E durante toda a DLC, até o final, você termina ela por ali no level 200, pra otimizar ainda mais as builds sem precisar de farm nem nada. Inclusive, eu vou até tacar todas as builds aqui do canal, tudo no level 200, pra otimizar pra DLC, né? Pra encaixar as armas da DLC e tudo mais. Porém, level de nada serve se você não correr atrás dos fragmentos da Umbrá Árvore e restos espirituais também. E por que que esse sistema é genial? A cada certa quantidade coletada desses itens, você pode usar duas bênçãos ao sentar na fogueira. A bênção da Umbrá Árvore, que precisa dos fragmentos da Umbrá Árvore, e a bênção espiritual, que precisa de uma cinza espiritual especial. A primeira aumenta seus status base, como dano e defesa, somente quando você estiver dentro da DLC, pra evitar você de quebrar o jogo base, bupando isso aqui, entendeu? E a segunda aumenta a defesa e o dano dos seus summons, incluindo o cavalo. O buff máximo, que no caso é nível 20 pra bênção da Árvore e 10 pra bênção de espíritos, te dá cerca de 50% de redução de dano e mais do que o dobro de dano. Claro, no caso de defesa, ela sofre do fator diminishing returns, que no caso, quanto maior sua defesa, menos você ganha, pra impedir você de chegar no 100%. 100%. Mas você tem noção de que se você não correr atrás dessas paradas durante a DLC, você vai ser amassado com força, independente da build que você esteja usando. Eu cheguei com a build de Paladino no Mesmer e fui amassado sem a mínima chance de reação. Porque eu não só levava muito dano, como eu também causava pouquíssimo, porque eu tava com o level 6 nesse negócio aqui. Sendo que dá pra você chegar nele com tipo uns 15 level disso aqui. E eu fiz isso com a build de Sangramento. Eu cheguei aqui, level 16, com bênção de um Brávore. E sim, a batalha foi infinitamente mais tranquila, portanto, você precisa correr atrás de todos esses upgrades. Isso é simplesmente genial, cara, porque te força a explorar o mapa inteiro e te recompensa muito por isso. Enquanto você explora, você pode acabar caindo em uma outra dungeon, que por sinal pode acabar sendo gigantesca, ou até em um mapa secreto completo, entendeu? É uma aula de game design esse sisteminha de balanceamento aqui, cara. Portanto, eu digo, não tenha vergonha de puxar um mapa na net com a localização dessas paradas, achando na raça muito mais legal. Não que você precise fazer isso, mas é muito gostoso de explorar assim também. Até porque mesmo com as localizações e os pontos marcados no mapa, você não vai conseguir chegar tão fácil, porque tem um monte de coisa dentro de buraco, em cima de montanha que você não sabe como subir. Enfim, você vai ter que explorar muito o jogo pra achar todos os fragmentos. São 50 espalhados pelo mapa inteiro, no caso da bênção da árvore, e pra conseguir todos você vai levar um bom tempo. E isso balanceia da DLC tanto pra quem chegou aqui level 100, quanto pra quem chegou aqui level 500. Mas e no geral, Gabriel? É difícil mesmo? É, jovem. Tem um monte de chefe corno que é muito difícil de enfrentar. Incluindo o último boss, cara. Eu levei umas 5 horas só pra deitar ele na primeira fase. Sinceramente, eu acho que ele até vai tomar nerf, porque é muito ridículo o dano que ele causa. Principalmente na segunda fase. Mesmo maximizado com as bênçãos tudo, ele vai te matar muito rápido e muito fácil. Agora, falando nas dungeons do jogo, meu irmão, as Legacy Dungeon dessa DLC, que no caso são as dungeons principais, digamos assim, são gigantescas. Sem sacanagem. Dá pra perder uma hora inteira só explorando certas dungeons. E até as dungeons menores, como catacumbas e cavernas, são bastante grandes, com puzzles do tipo pega a chave aqui pra abrir porta ali, e no final sempre tem um chefe único no final da dungeon. Simplesmente impecável. Eu ouso dizer que essas dungeons dessa DLC são melhores que as do jogo base de longe, disparado. A variedade de inimigo também é algo impressionante pra uma DLC. Claro que tem inimigo reutilizado do jogo base. E algumas repetições da própria DLC, sim. Mas no geral, cada canto que você passa tem algum inimigo novo que você ainda não viu, e que se você não explorar certas dungeons opcionais, você provavelmente nunca nem vai ver. Inclusive, tem um inimigo no mapa específico do jogo, o Secreto, que é literalmente invencível, e se ele te ver, ele corre atrás de você até o infinito, e se ele te pegar, você leva a hitkill. Independente de qualquer tipo de defesa que você tenha. Traumatizante ao extremo e maravilhoso. Mas é claro que nem tudo são flores, né rapaziada? Essa DLC sofre de alguns problemas bem comuns no jogo Souls no geral. Existem alguns bugs, como aconteceu comigo. Deu, por exemplo, ficar preso dentro de parede depois de dar um backstab num local apertado. Isso pode acabar acontecendo. Problemas de hitbox de certos ataques, incluindo chefes. Por exemplo, existe um chefe no jogo que é um cara montado num javali, que é pra não dar spoiler. Ele é um boss difícil. Ele dropa lembrança, tá escondido lá na puta que pariu do mapa com vários ataques com delay e em área. Batalha realmente tensa. Porém, ele tem um golpe, que no caso é uma investida normal, que ele dá pra frente. Que o único jeito de você desviar desse ataque é rolando pra dentro da investida. Só que esse rolamento tem que ser frame perfect. Porque qualquer outro timing, você leva o dano, mesmo que ele já tenha passado por você. Se você tentar desviar pro lado, às vezes mesmo ele não te acertando, ele te acerta, tá ligado? Isso eu considero um erro porque a FromSoftware não curte essas paradas de frame perfect. Normalmente existe uma janela considerável pra você esquivar da maioria dos ataques. Só que nesse caso em específico é frame perfect. Suponho que não deveria ser assim. Outra coisa que irrita muito em chefe grande é, obviamente, a câmera do jogo. Meu Deus do céu. A câmera desse jogo, se tu focar no chefe, acaba contigo. De modo que você não entende nada. Exemplo de novo. Existe um chefe dragão escondido na DLC, que é o Bale. Ele é gigantesco. E se move muito rápido. Se você travar a câmera nesse boss, ele te amassa. Porque você não entende nada do que tá acontecendo. A câmera dá um spiripaque louco de vez em quando, bugado. E às vezes quando ele pula pra trás de você, a câmera não consegue acompanhar. E aí quando você vê, ele já tá com um ataque na tua cara. É tenso essa parada da câmera. O próprio leão dançante do começo da DLC tem esse problema. Que ele fica muito em cima de você e a câmera às vezes até entra dentro dele. Enfim, a câmera é um vilão absurdo em certos bosses. Vai ter casos em que é melhor você não focar a câmera. Ou só focar em momentos específicos. Felizmente, isso só acontece com inimigos gigantes e rápidos. Os inimigos pequenos e medianos, ou que são lentos, é bem mais de boa. E o último problema, claro, é a dificuldade artificial que muita gente reclama nos jogos da Fron hoje em dia. Eu tenho um certo ranço disso também. Que no caso é que certos bosses só são difíceis porque 90% dos ataques dele pegam em áreas gigantescas. Várias explosões depois de golpe, brilho na tua cara. O último chefe dessa DLC é simplesmente ridículo. Na segunda fase, basicamente todo o combo dele pega o mapa inteiro e tá com um monte de brilho na tua cara. E é tanta coisa na tela que o brilho da última explosão cobre o próximo ataque que o chefe tá preparando. E antes de você voltar a enxergar, você já tomou o hit, entendeu? Fora que o último boss, por exemplo, ele tem certos ataques que são literalmente indesviáveis, cara. Tem certos ataques que são tão rápidos, ou em sequências tão estúpidas de ataques, de tão rápido que é que fica impossível desviar de tudo, a menos que você seja um deus no jogo. Fora que pelo problema de você não enxergar direito, você tem que pegar o timing, não adianta tentar desviar no puro reflexo. Porque você não vai ter reflexo pra conseguir desviar do ataque. Você tem que decorar o moveset dos chefes. E isso é uma dificuldade que é realmente artificial. Tipo, vamos deixar o boss mais difícil fazendo cada tapa dele no chão explodir uma área ultra gigantesca. Que se o player não desviar especificamente pra este cantinho, pra esta direção, ele vai tomar. Tenso, mas é a verdade. O último boss dessa DLC é uma poluição visual ridícula na tela. Mas no final de tudo, essa DLC é incrível. Vale muito a pena, é uma expansão ridícula de gigantesca, muito divertida. E os problemas são minúsculos em comparação com a qualidade que a From Software entrega nessa DLC. Essa DLC pode concorrer ao jogo do ano e ganhar, simples assim. Na minha opinião, junto com a Phantom Liberty de Cyberpunk, essa DLC é uma das poucas que dão um pau em jogos inteiros sozinhas. Vai na fé, jovem. É jogão. Se gostou da resenha, lembra de dar like, compartilha e se inscreve no canal. De resto é isso. Valeu, falou e fui!